Não está bem de saúde, Brasil. Não está bem de saúde. Vamos então começar a fazer a previsão já para as eleições desse ano. Lula ou Bolsonaro, né? A gente sabe que a disputa está entre os dois, não tem jeito. Muita gente é Lula, muita gente é Bolsonaro. Algumas pessoas também não é nenhum dos dois. Votam nulo, votam em branco, tentam achar uma terceira via. Mas a gente sabe que querendo ou não, a disputa vai estar, pelo menos nesse momento, em janeiro de 2022. Não tem como pensar a eleição sem ser uma disputa palho a palho ali entre um e outro. As pesquisas eleitorais trazem aí um mau resultado aí para o Bolsonaro. E dizem que corre-se o risco do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva até vencer em primeiro turno. Outras pessoas chegam a dizer que não acreditam que isso vai acontecer. E que pode, de repente, até nem os dois estarem aí num possível segundo turno. Um possível segundo turno com Lula ou uma terceira via. Ou o Bolsonaro, uma terceira via. É uma eleição que promete fazer o brasileiro aí, ó, puxar os cabelos. Mas o mestre José vai dizer para a gente o que as cartas dizem a respeito dessa disputa eleitoral. Jair Bolsonaro estará debilitado fisicamente na área da saúde. Outra coisa muito importante que você acabou de frisar. A tal terceira via não decolou, né, Fernando? Não emplacou. Sabemos que o ano começou e é daqui a 15 dias. Esse pessoal vai terminar as férias dele. Vão começar a se mobilizar. As alianças vão acontecer. Sérgio Moro provavelmente não chega à campanha política como candidato a presidente. Olha só. Lula ou Bolsonaro? Ou será que uma terceira via? Mércio Zega dizendo que não vai ser terceira via. Quem será o próximo presidente do Brasil? Os dois são amados e o diabo está entre Lula e Jair Messias Bolsonaro, tá? Está entre Lula e Jair Messias Bolsonaro. Sabemos que a eleição não vai ser fácil. Jair Bolsonaro, mesmo em frangados, sem credibilidade, né? Mesmo que é evangélico, já sabe que ele não é cristão, coisa nenhuma. O país já está aí, beirando aí, 800 mil mortos na época da campanha por essa coisa que aí está aí. Então, contra o presidente pesa muitas acusações. O Lula vem vivendo um ano de paraíso astral, gente. Essa é a grande verdade. Só a morte tira a vitória do Lula. Essa aí é o quê? É uma onda? É isso? É uma onda? Só a morte tira a vitória do ex-presidente Lula, Fernando Borges. Olha só, e esse curvo aí, o que é? Seria essa a morte? A morte é isso que eu estou falando. Mas estamos falando de eleição. A gente começa por quem está no poder. E quem está no poder é o Jair Messias Bolsonaro. E você vê que cada vez mais, ó, aquilo que eu estou falando, só tem cobra no caminho do homem. E por que isso acontece, Mestre José? Porque é o cargo que faz isso? O poder, ele corrompe, né, Fernando? O poder, ele corrompe. O poder atrás falsos amigos. E esse povo que fica ao lado de um presidente, eles começam a analisar e estudar pesquisa. Eles já estão percebendo para onde o poder está indo. Para onde o poder está indo. Essa é a grande verdade. E a gente sabe que o Jair Bolsonaro está cercado por problemas sérios, tá? Por problemas sérios. Eu vi um postor aí do Rio de Janeiro dizendo que vai entrar com tudo na eleição. Mas quem vencer a eleição, ele vai colocar horas... E ele já falou para o Bolsonaro, olha, quem vencer a eleição, eu vou levantar a igreja e vou abençoar o novo governo. O cara não é bom, rapaz. Estou falando dele, o senhor Silas Maracuai. Olha só. Que já disse, olha, na campanha eu estou contigo, mas se tudo der errado, eu levanto a igreja em oração pelo presidente eleito. Complicado, complicado. Então, é só a morte tirando a vitória do presidente Lula. Do ex-presidente... Mas a dúvida é que não quer calar, ô, mestre José. Muitas pesquisas trazem realmente o Lula aí como o candidato que vai vencer a eleição. Mas qual é o risco, de fato, dele vencer em primeiro turno? Tem como a gente já prever isso? Ou está muito cedo? Está muito cedo e eu acredito que seria infantilidade dizer aqui que vença no primeiro turno. Por quê? O Bolsonaro tem a máquina, né, Fernando? O público entender, ele tem o dinheiro, ele tem carro, ele pode tentar comprar. Não acredito que o presidente vá tentar um golpe militar. Não vejo isso. Ele tentando... Porque a quem diga, ah, ele sabe que vai estar derrotado, vai tentar dar um golpe no país, na nação. Não vejo isso, tá? Não vejo isso. Vamos ver aqui se sai aqui, se ele vence. Ou não, é o primeiro turno. Lula vem muito forte, ó, Fernando. O sol, né? Lula vem muito forte, gente. Pode ser um voto de protesto, pode ser um voto de protesto, pode ser um voto para tirar o ex-presidente, melhor, para tirar o atual presidente, mas o Lula vem com honrarias e com uma espiritualidade muito em alta. Espiritualidade em alta, a torre ali, a ajuda da espiritualidade. Uma espiritualidade muito em alta e você vai ver que o próprio público evangélico vai aderir, evangélico, vai aderir muito à campanha do Lula. Olha só. O público, muita gente evangélico vai aderir à campanha do Lula. Agora, o que eu venho falando, que tem entristecido muita gente, Fernão, eu não vejo o Lula terminando o seu mandato. Eu vejo a morte dele depois de eleito. Ele vai morrer, então? Olha só, gente. Novamente, em 4 de janeiro de 2021, o Mestre José diz que o Lula vai vencer a eleição, não em primeiro turno, mas que após assumir o mandato, o ex-presidente, que vai se tornar o novo presidente da República, ele pode acabar perdendo a vida. Olha só isso, Mestre José. Isso aí. Que cartas são essas? Doenças, né? Então ele não terminaria o mandato. Ele venceria, mas não terminaria o mandato. Exatamente. Por isso que eu venho falando que é muito importante o vice do Lula. Que provavelmente deve ser, nesse momento, o Alckmin, né? Provavelmente será o geral do Alckmin. Ou seja, provavelmente o PSDB, né? Isso. O Alckmin está sem partido, não decidiu ainda. Isso, ele saiu. Mas provavelmente o Alckmin virará presidente do Brasil. Nossa senhora, essa é uma previsão inesperada, hein, gente? Ele previu aí o Mestre José a vitória do Lula, mas que por conta da idade, problemas de saúde, de que ele não deve acabar terminando o mandato e que seu vice, que provavelmente, nesse momento, é o Geraldo Alckmin, pelo menos essa é a costura eleitoral que está se fazendo, política. Não foi confirmado, mas nesse momento ainda é isso. Mas que seria o vice a assumir o mandato. Ô, Mestre José, quais são as suas redes sociais? Como é que o povo faz para se encontrar? No YouTube, Mestre José Oficial. No Instagram, Mestre José Oficial também, Pedro. Muito obrigado, hein, Mestre José. Prazer mais uma vez de conversar com você. E eu encontro você do TV News na próxima conexão. Tchau, tchau, gente.